O Seminário Regional Autismo em Foco reuniu em Pouso Redondo 500 pessoas dos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí. O evento foi na Associação dos Motoristas. Participaram familiares e profissionais que atendem pessoas com transtorno do espectro autista. Na pauta, os mais recentes estudos sobre o tema e a elaboração de políticas públicas voltadas às pessoas com autismo, como o Lucas, de 15 anos. Ele participou dos debates e sonha com mudanças na escola e nos relacionamentos sociais. Eu, como autista, gostaria de ver nas escolas mais atividades inclusivas. E em casa, eu gostaria de ver as famílias tratando os autistas melhor, por causa que muitas famílias têm preconceito com autistas. E isso é terrível. O autismo não precisa de cura, apenas aceitação. O estudante teve a oportunidade de falar o que pensa durante o seminário, realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, que contou com o apoio de diversas organizações. O parlamento atendeu a um requerimento do deputado Oscar Gutz. Ele é de Pouso Redondo e participou da cerimônia de abertura. É uma das demandas que eu vou assumir junto, com o deputado Vicente Caro Prezo e outros deputados, para nós sempre fazermos o melhor para a população. Porque a gente sabe como é difícil quando um familiar tem um autista dentro de casa. Então a gente está aí para ajudar, resolver. Uma estimativa de especialistas aponta a existência de mais de 180 mil autistas em Santa Catarina. O neuropediatra Júlio Conesc, de Joinville, lembrou a importância do diagnóstico precoce. A Organização Mundial da Saúde fala que o diagnóstico tem que ser feito antes dos 3 anos de idade. No Brasil nós temos um diagnóstico médio em volta de 4 anos de idade. Mas é possível fazer diagnóstico de autismo antes de um ano e meio de idade. Então um ano, um ano e meio de idade é uma janela muito importante para fazer diagnóstico. Quando a gente estimula essas crianças ali precocemente, nessa idade, você tem uma evolução muito melhor. Mas eu acho que outra coisa super importante aqui é que você não precisa ter diagnóstico para intervir. Se você tem uma criança que está com desenvolvimento que não está bom, é autismo, não é autismo, não sei ainda, tem que intervir. Você não vai esperar fazer diagnóstico. Isso é uma coisa complexa, isso é uma evolução muito grande que tem que ter em conjunto médico, família, escola, etc. A professora de psicologia de Rio do Sul, Roseli Bonfante, falou sobre um direito garantido em lei, que é o plano de aprendizagem individual para cada aluno com autismo da rede de ensino. Que necessidades que essa criança tem? Ela apresenta alguma dificuldade de aprendizagem? Ela apresenta alguma limitação de locomoção, de autonomia, de comunicação? Então é preciso criar um plano de atendimento para que a escola consiga atender essas necessidades. O número de autistas só cresce e mesmo assim, menos de 40 municípios catarinenses contam com AMAS, as Associações de Amigos dos Autistas. Os dados são da federação que reúne essas entidades, a FEAMAS, que enviou uma representante ao seminário para estimular outras cidades a montarem a organização. A FEAMAS quer estar ao lado dessas associações, que é uma forma de levar todo o conhecimento, direcionamento a essas famílias que tanto precisam. Desde atendimento através da gestão pública, direcionamento com medicação, pensão, todos os direitos que ela precisa e o atendimento, lógico, porque hoje uma criança precisa desse acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Foi um dia inteiro de palestras e debates. O seminário encerrou com uma mesa redonda, que reuniu profissionais da rede de atendimento e pessoas com transtorno do espectro autista. Para a primeira dama de pouso redondo, Carolina Schiffel, que é médica, e para o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, que preside a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a realização do seminário na região deve ajudar muitas famílias. Eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa que traz esse tema aqui para o Alto Vale. Eu não falo só como prefeito e como presidente da Amave, mas também como pai de autista, sabendo a importância que se tem de abordarmos o tema, de nos atualizarmos cada vez mais. A gente percebe que há muitos avanços no quesito informação, no quesito inclusão, mas ainda há um mundo de avanços a serem conquistados. Para nós, aqui no interior, é difícil a gente ter acesso a profissionais de alto gabarito falando sobre o assunto. Então, essa oportunidade, essa parceria da Prefeitura com a Lesc, é muito importante para os nossos professores aqui de toda a região do Alto Vale.